Ricardo Nunes fez uma desfeita para o bolsonarismo. Aqui está cheio de traição, né, Fabíola? Eu estou adorando que está igual a novela mexicana essa campanha. Ele gravou um vídeo de apoio à Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman, dentro do bolsonarismo, você tem algumas figuras que são vistas como traíras. Ela está na top 5. A hora que ele gravou isso, e creio eu que até inocentemente, porque ele não... Não sei se tinha noção do poder incendiário que isso tinha. Isso caiu muito mal no bolsonarismo. As pessoas começaram a rechaçar ele. Então, ficou ajudando esse movimento, que o Bolsonaro acho que já queria fazer, de tirar o pé. Aí, ainda vai lá a Joyce Hasselman e fala que vai apoiar o Pablo Massal. Fala que vai apoiar? Não, né? Ela fez um vídeo deixando meio ali no ar. E vai o Pablo Massal e fala que não quer o apoio dela porque ela é traíra. Essa movimentação também determina um pouco a movimentação do Bolsonaro. E uma outra coisa. Os caras que estão votando no Pablo Massal são mais bolsonaristas que o Bolsonaro. O Marçal roubou o bolsonarismo do Bolsonaro. Não adianta o Bolsonaro falar que é para votar no Nunes. Ele não consegue entregar o apoio, mesmo com todo o capital político que ele tem de 50 milhões de votos. Não consegue, porque as pessoas não estão votando em quem ele manda. As pessoas estão votando em quem defende as ideias que elas querem ver defendidas. Obrigado. Obrigado.